Fala galera, Henrique Carvalho aqui trazendo mais um vídeo pra vocês do Projeto Desbravador e como prometido a gente vai andar com o carro hoje na rua e pegar algumas reações das pessoas esse carro levou 3 anos e meio para ser construído foi construído por uma equipe de 3 pessoas, eu, minha noiva e o tio dela já tem aí bastante tempo construindo e agora a gente finalizou, mostrou todo o passo a passo aqui no canal desde o começo até a finalização e agora a gente está desfrutando e vai andar desse carro e é isso aí, se você não é inscrito aí, já se inscreva, deixa o seu like e bora para o vídeo Música 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 O volante ainda ficou um pouco deslinhado O volante não é fácil alinhar não Quando eu troquei do estilo Até hoje não está se recorcendo Você vai saber se o Vina chega no posto Sim senhora Nossa, pode falar assim Chega? Sim senhora Você gostou de tocar aquele aqui? Sim Quase que eu pareço Sim senhora Então vai olhando o dia, você viu? Vai olhando Vai esse carro no fundeiro ali, será que ele está certo? Olha, tem que magoar para fazer Que funar e borgar a mão Da hora, né cara? Meio seco, né? Com cuidado com os buracos Mas para dirigir é tranquilo Direção macia, por ser elétrica Vamos ver o fuscão, né? Comecei muito mais confortável Olha o pastorinho E aí sim Agora sim, né? Agora vai top, viu? Olha o barulho É do caminhão, né? Não Nossa, meu Caralho, o bichinho anda, hein? Tá doida Olha o Letty, não está aguentando não, Joe? Meu Deus Boa, mas anda, hein? Boa Aí, ó Eu perdi o post Poxa, nem sabia que tinha um post aqui Bicho anda, hein? Tá louco Oh, você escutou o rapaz gritando? Caralho, você viu? Nossa Caralho, mano Que som nervoso Vai, corre Anda demais Depois vai, corre Não estou correndo não, hein? Estou assim Mas ali, 60 É que a arrancada do bicho é bruto Vai acabar o gasolina Eu vou entrar aqui no post Bom, põe R$100,00 de gasolina pra mim E aí, Joe? E aí? Você viu o tanto que o bicho corre? Vi Tá louco Tá louco Você tem que ver Você fragou o barulho? Deve você ouvir? Nossa É de arrepiar, cara Rapaz, estava no luno, não? É, 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 é É É Tira Você quer tirar na frente? Depois aparece você no canal Henrique Carvalho, no YouTube Ele gostou do carro Ó, o LED está ganhando Tá louco Esticadão O bicho anda demais Ó, pegou um pouco Um pouquinho perto da minha, ó É, 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 é É, é, é É, é Saiu muito pó Cara, é pó demais É Ponteiro deu uma deslinhada também Aí, ó Tem que apertar as ponteiras, Luquim Hã? Tem que apertar a ponteira Esse aqui que está fazendo barulho, ó Tá quente, cara Você está ouvindo o barulho lá? Dá pra ouvir Vamos lá, então? Vamos Bora Então, bora Oi Próximo é isso aí, ó Fuscal A gente está surta Ó, a buzina do desbravador Calma, né? Ô, acelera se manda frear Tem que andar na mentira Ué, eu não sei qual que está a média Bonito o bicho Eu ia te apertar outra coisa O quê? Há um tempo você desejou passar nessa avenida Há muito tempo, viu? E aí, bom? Tá bom, acompanha o canal das seis lá, né? Eu tô Tá bom mesmo? Acompanha lá Desde quando eu estava na fibra, né? Que teve que modificar Porque deu um problema mais Não, então você vai ser que faz tempo Faz tempo? É, amortecedor Amortecedor, guia e levanta Tomático? Isso, do motorizado É, me falar, cara O que você fez aí no alinhamento dele Começando, aprendendo do zero É, não Eu nunca mexi, não O alinhamento do carro Olha ali, o vento do carro Ficou de bola, né? Ficou da hora, né? O que é mais difícil, né? E aí, é esses que vai de um lado pro outro Aqui, você fez da roda ali, cara Ali, né? É, a paciência que você teve também de mexer Porque você vai mais quando as pessoas faz isso assim, né? Às vezes a trampa não fica bem feia E vai lá e continua Não tem nem... As vezes eu que não estava dando certo Foi tentando, tentando Até conseguir Foi indo O que é mais difícil Bonito demais, cara Ficou bonito, né? Tá Vô, moleque! Tá louco Ele estica demais, mano Fez na mão esse carro, a senhora não acredita? Não Não Mas é verdade, é O IPN dos artistas fez três anos construindo o carro Fez na fibra Fez na fibra, colocou o motor Fizera tudo na mão Fizera tudo na arte Se você não consegue apresentar melhor que eu Não, não tem perguntado Fica uma coisa do que a gente fala É, eu acompanhava, eu vi os vídeos Ah, né? É E o bom da Henrique é mostrar Viu certo, não deu As partes não deu Tem gente que vai colocando as partes boas, né? Aí vai fazer, fica frustrado É, a final vez É A hora que tava as partes também que não dava certo Passavam pra ver Eu vou ter que desfazer de novo Mostrava Pô, leite quinhão Gostou do carro? Gostou Da hora, né? Gostou do carro? Gostei Henrique Carvalho Pode olhar no YouTube Se tem internet Com quantos anos que você começou a ser YouTuber? Ah, faz uns 3 anos Eu tenho 29 Então eu comecei com 26 E aí Eu sou uma coisa Que você vai vir Eu sou um Eu sou um Se eu Eu sou um Eu sou um Eu sou um Eu sou um Eita porra! Rapaz, o aerofolio sobe, mano, que da hora! Ó, o rapaz sabe o nome. Com a mão é complicado. Ó! Ah, meu Deus, porque garra é assim. Meu Deus! Olha pelo rio, agora. Vai, moça. Com a mão antes, mano. É isso aí, pessoal. Trouxemos o carro aqui para uma pista. Na verdade, é um aeroporto desativado. Aí, o carro tá aí, ó. Ó, o aeroporto do sol tá bonito, cara. Olha a pista aí, o aeroporto. É isso aqui tudo, ó. Vai ter lá na frente. Só o que que tá acontecendo? Tem muita gente fazendo caminhada. Porque é fim de tarde e eu pensei que não ia ter tanta gente. Então, eu não vou poder correr aqui agora. O pessoal que falou que é bom a gente testar na hora do almoço, que não tem ninguém. E eu não quero arriscar fazer esse teste com pessoas caminhando aqui na pista. Mostrar pra vocês. Ó, ia ser da hora eu fazer esse teste. A pista aqui, ela é bem extensa, bem grande mesmo. É um aeroporto desativado há bastante tempo. O desbravador tá ali. A Iniluca tá tirando umas fotos pro Instagram. Olha aí. Isso aqui tudo é pista, ó. Desativado. E vai longe. Só que o pessoal tá caminhando. Aí não dá. A gente vai ter que vir ali pela 11h30 até meio-dia ali pra gente gravar alguma coisa. Mas, cara, que pena que não deu pra testar o carro aqui. A gente andou na cidade, pegou algumas reações. O pessoal gostou demais do projeto. Eles gostam mais ainda quando é um projeto feito à mão, né, cara? Não é aquele projeto que a gente comprou pronto. Foi tudo feito. Teve garra, teve luta, teve esforço. Muito sonho envolvido pro carro chegar no final e tá pronto, assim. É tudo bonito, ó. Você mostra o que tá montando? Mostra tudo no canal. Fazendo, todo o passo a passo. Você é daqui da cidade mesmo? Somos, três pontos. Tem que cortar a peça, né? Não, as peças a gente mesmo fez. Todas eram peças, peças? Aham, a gente fez tudo. O carro é de fibra. A mecânica, o motor da Volvo. O vidro a gente fez sob medida em São Paulo. Farol foi feito de acrílico. Banco, concha, ele é de fibra. Gastou muito nesse carro? Ah, gastou um pouquinho. É, tudo fibra. Carbono não. Só fibra. Quanto que pesa um carro desse? Cara, eu não sei ainda. A gente tá pra pesar um carro desse, mas é bem leve. Bem mais leve. Quantas pessoas tem necessário pra montar um carro desse? Nós três aqui, ó. Tiloquinha, Daiane e eu. Começou. É um TCC. É, é um TCC da vida. Três anos e meio fazendo. Três anos e meio. Muita coisa. Depende. Depende da sua disposição, da sua garra, da sua luta. Acredito que levaria mais tempo. Só que a gente agarrou muita força esse último ano pra terminar e deu tudo certo. Qual que é o limite de velocidade dele? Não sei, cara. A gente ia testar. Vai ter que testar outra hora. Ah, geralmente aqui o problema fica muito escuro, né? Seis e meio já não tem movimento. É, a gente vai ter que vir na hora do almoço outro dia. É, porque seis e meio também fica muito escuro. É, fica escuro. É ruim, não tem iluminação. É, pessoal. O lugar aqui é muito top mesmo. Muito top. Olha aí. Mas, cara, eu vou trazer um vídeo específico aqui pra vocês testando, acelerando o carro. Não fazendo graça. É só pra ver mesmo a velocidade. E com toda a segurança. E comenta aí embaixo se vocês querem um vídeo aqui. Bora. Olha o balanço. Vamos perguntar. Pessoal, conseguimos aqui uma balança pra pesar um desbravador. O Henrique disse que ia pesar um carro, mas o cara não viu que carro que é. Então vamos ver a reação dele. É, aqui é balança de pesar caminhão de café. Vamos lá pra ver. É, porque três pontos é a cidade do café, gente. É daqui. Quero só ver. Tem que subir ali. Tem. Pode ir. Boa. Acho que é o valor é pra você. Que louco, tá aí. Pode ir. Olha aí, mano. Pode ir. Parece aqui a balança. É. Nem parece, né? Não. 1480, falei que é leve. Tá bom, pô. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Ó, 1480 aqui, ó. E aí, vamos. Sabe como é que eu consegui entrar agora no mercado? Consegue, vamos lá. Eu tô com fome. É, devagar. Vou parar em frente ao mercado, quero nem saber. Meu Deus do céu. Parabéns. O mercado foi uma rampa maior pra nós. Aí, pessoal. Tamo no mercado. A gente tirando mais foto. Olha lá o carro. Lá na frente, ó. Lá em frente à farmácia. A gente vai no mercado agora. Vamos lá, Tilukim? Bora. Será que a gente vai comprar de bom, hein? Nós ficamos presos no mercado. Olha que deu. Olha que deu. Vou comprar meu Whey, né? Acabou. Whey, academia. Pão. Nossa, fala em pão. Você vê? Cerveja não, cara. Já a gente pega a reação se tiver alguém no mercado lá fora. Tá difícil achar. Tá bem devagar. Tá devagar e o pessoal não sai dia de segundo, ó. Mas uma coisa é o seguinte, pessoal. Várias pessoas rodam o carro. Não vai acontecer isso com as pontas. Tem certeza. É, o pessoal tem vergonha, não sei. Então, a gente vai com o evento e vai ter esse tipo de reação, assim, que vocês esperam. Mas a gente vai continuar mostrando o nosso dia a dia. É, pelo menos a gente saiu na rua, andou normal, igual um carro normal, porém chama bastante atenção, né? Aí, daí. Usamos o carro. O que você achou aí? Você não falou o que você achou? Cara, eu achei que o peso 1.400 quilos, eu acho que já estava dentro do esperado mesmo. Eu já imaginava isso. Olha aí, coisa que eu escumi, ó. O que? O que? 5 reais. Cadê os de 1 real, não tem? É isso aí. Saímos do mercado, compramos algumas coisinhas, né? Daí, coisa de comer e o EI, que a Dayane vai tomar pra ficar forte. O carro tá aqui. Vamos testar o porta-mala agora, Dayane? Agora vai fazer função, hein? Ó, eita. Já acende a luz. Tamo aqui com a bateria nova, uma areta forte G como sempre, macaco. E tá aí as coisas, ó. Pode fechar. Ficou bonito o carro, hein? Parece brinquedo. Parece. Gostou, Luquim? Gosto muito, mano. Muito top, muito top mesmo. Deixa o Lucas voltar agora, porque tem a sensação também. Vou lançar a foto aí ou não? Põe, pode tirar a foto, vai lá. Se quiser que eu tire a foto, sim. E o quebra-mola, aquela, assim, de boa. Tem que passar devagar. Vou ligar o farol pra você ficar mais bonito. Será que é nervoso? Ó, que maconha, você tá no Face, fala que é teu, não. É que é seu. Ah, que é isso, meu irmão? A chevetinha lá, tá no Face. Quer que eu tire uma foto na frente ali? Onde? Vou tirar pra você. Não tiver foto, não é? Não, tem não. Ela tá desfocando. Eu posso tirar do meu celular e te enviar? Pode ser, pode ser. Senão, ó lá, tá muito desfocado. Não, pode ser. Tudo feito na mão mesmo. Ah, louco, mas tá topzera. Topzera, né? Tá, louco. Bastou uma nota pra fazer uma bichinha dessa. Ah, mais ou menos. Porque o mais caro é a mão de obra, né? A mão de obra a gente mesmo fez. A gente só gastou aí com resina, pintura, pecinha aqui, pecinha ali. E aí sai um pouquinho caro, mas não extrapola seus limites. Quando a gente mesmo faz, sai mais barato. Tá louco, mas tá louco. Topzera, né? Topzera, né? Tá louco. Depois você olha no canal lá, Henrique Carvalho, ou você põe Henrique Carro Azul, ou Desbravador, que é o nome dele. Aham. Aí você vai achar lá no canal. Aí, pessoal. Primeira vez calibrando o carro aqui, ó. Vamos calibrar os pneus. Daí, entra ali. Tio Luquinha. Nós estamos no posto. E vamos calibrar. Vou colocar aqui 31 libras. Eu acho que tá legal o cinto. É, 31 libras. Luquinha, já enchei o pneu antes no posto assim? Já. Boa sorte. Já não. Tava bem cheio, hein, cara? Tá louco. Tá louco, tá quase estourando. O tirado tá com 38. Então, é porque lá no Barracão não tem um medidor, aí a gente enche pelo rumo. A pessoa se estoura. É, tem duas, né? É. Você quer me ver? Oi? Eu tô brincando. Quer me ver? Ué, depende. O que você tá tendo? Foi, né? Que fez? Quatro, quatro. Ah, não sei. A gente fez pra nós, por enquanto. Não é pra venda. Depois eu ia ter o dinheiro que era. Parece. O pessoal aparece querendo comprar. Que carro quer esse carro? Esse carro a gente fez do zero. Chassi tubular, motor a gente pegou emprestado a Volvo, motor 2.0 turbo e a carroceria de fibra, ó. Deixei do zero? Do zero, eu fiz a pintura, fiz tudo. Mas aí tem documentação, tem tudo? Tá, ele tá emplacado. Deixa eu ir aqui pra você ver. Olha lá. Placa do Mercosul já, tudo certinho. Mas deu trabalho? Deu, deu. Deu três anos e meio fazendo esse carro. Tem o documento? Documento não, é de boa. Você tem nos kits de segurança que pede, como limpador, seta. Aí tem que pagar, né? É, você tem que pagar. Paga imposto de fabricante. Tudo completo agora? Agora tá tudo completo. E o step? Tudo com 31. E o step? O step, tô com zero. Mutei o step. É isso aí, galera. O carro já tá aqui guardado ontem. A gente deu uma volta. Chegamos de noite, guardei ele aqui. Agora já tá de manhã. E eu vou fazer o outro projeto agora. Se você não conhece esse projeto. Além do desbravador, temos outro que já começamos. Que é o Fuscão aqui. Ele tá bem velho, bem surrado. Mas não é uma reforma. É uma modificação. É quase igual o projeto desbravador, com a mesma dificuldade. Vai ser algo bem louco. Vai ser uma série bem da hora. Se você aí não é inscrito, se inscreva. Pra receber mais série ali do Fuscão. Ver como vai ficar esse projeto. E agora o desbravador, gente. Quer fazer um vídeo andando na pista. E quero também fazer uma viagem aqui com o desbravador. Se você quer seguir isso. Então fica ligado aí para os próximos vídeos. Pessoal, tá rolando lá no Instagram. Um sorteio de uma inversora. Uma máquina de solda. 130C da Smart. Uma ótima máquina. Pra você concorrer é bem fácil. Vai lá no meu Instagram. Segue eu. Segue o Tiluquinha. Segue a Daiane. E segue a Smart. Máquina de solda. Você fazendo isso. E comentando. E dando like nessa foto. Você já vai estar concorrendo a essa inversora. Dia 30 agora. Então vai lá no meu Instagram. E aproveita. E se você quiser comprar a máquina dessa de solda. Ou qualquer ferramenta. Todas as ferramentas que usamos aqui. É da loja mecânica. A maior loja online de ferramentas. E tem o nosso cupom de desconto aqui na descrição. Pra você comprar várias ferramentas aí com descontas. Eu vou ficando por aqui. Valeu!